Olá, aqui é a Nara Prado, eu sou especialista em marketing digital e redes sociais para negócios e o meu objetivo é ajudar empreendedoras faz tudo, aquelas que precisam entender de finanças, de marketing, de vendas, aquelas que fazem tudo no seu negócio, a aumentar seu posicionamento, sua visibilidade e alavancar os seus negócios utilizando o marketing digital e as redes sociais. E hoje eu vim te ensinar como fazer uma bio profissional no seu perfil do Instagram. Então vamos lá? Mas antes de começar eu quero te pedir para se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade que eu posto aqui. É muito importante que você se inscreva, dê o seu like e interagir com esse canal para você ter acesso aos vários conteúdos que eu posto aqui, tá bom? Então, quem já me acompanha sabe que para você ter um perfil profissional, uma das principais coisas que chamam a atenção e que é importante é a bio. É muito importante que ela esteja estruturada corretamente, com todos os elementos precisos para o seu negócio. Então hoje eu vou te ensinar como que você vai fazer isso no seu perfil. A primeira coisa é o nome do perfil. O nome do perfil você tem que colocar uma palavra-chave relacionada ao seu nicho de atuação. Então se você trabalha, por exemplo, com moda e vende moda praia, você tem que pesquisar sobre se será melhor, se vai ser mais pesquisado moda praia, ou ser biquínis. Então, você pode fazer essa busca no próprio Instagram pra ver qual palavra tem mais procura. Caso você não saiba fazer isso, eu já quero te convidar pra me seguir lá no IGTV também, no Instagram, que lá eu coloquei um vídeo como que você pode pesquisar a palavra-chave certa pra colocar o nome do seu perfil. Então é muito importante que você utilize esse nome de perfil como a palavra-chave do seu nicho, porque quando a pessoa buscar essa palavra-chave, você vai estar lá no topo das buscas. O Instagram também funciona com essas palavras como um ranqueamento, então é importante que você tenha palavras relacionadas ao seu nicho de negócio, ok? A segunda dica é a bio. A bio é aquele elemento realmente onde vem escrito o que você faz, o que você é, e nela é importante que você coloque o seu nome, porque no nome do perfil você colocou uma palavra relacionada ao seu nicho, então coloque o seu nome. Colocou o seu nome, separa com a barra e fale o que o seu produto oferece de solução pro seu cliente. Qual é a solução que ele proporciona ao seu cliente? E aí você vai colocar qual é a solução que o seu produto traz pra aquele cliente? E qual a sua especialidade? Por exemplo, no meu Instagram tem lá, ajuda empreendedoras a se posicionar, aumentar a sua visibilidade, alavancar os seus negócios através do marketing digital. Então o que a pessoa vai ter ao me seguir? Vai ter dicas de como aumentar a sua visibilidade, seu posicionamento e alavancar os seus negócios. Então é bem claro. E lá também eu coloco que eu sou especializada em Instagram e outras coisas mais. Então você precisa colocar qual a sua especialidade e qual a solução do seu serviço pra aquela pessoa que vai te seguir, pra aquela pessoa que vai acompanhar o seu trabalho. Logo em seguida você tem a opção de colocar a localização, que também é muito importante, porque quando você coloca a localização fica muito mais fácil as pessoas encontrarem o seu estabelecimento no seu, na sua localização e na sua cidade. Ok? E também tem a opção de você colocar, e é muito importante você colocar um link. Como eu sempre digo, as redes sociais é apenas uma porta de entrada dos seus clientes. Você precisa direcionar essa pessoa pra algum lugar, seja pro seu WhatsApp, pra sua lista de e-mails. Precisa ter um contato mais direto com essa pessoa e levar ela pra algum lugar que seja seu. O WhatsApp não é nosso, mas é muito mais fácil de manter a comunicação. O certo seria levar essa pessoa pra uma lista de e-mails, que a lista de e-mails sim é sua. Então é importante sim ter um site, tá, e deixar lá, e até colocar umas palavras lá na bio, acesse aqui ou entre em contato e direcionar a pessoa pra esse link, pra clicar nesse link. Eu espero que você tenha gostado das dicas e quero te fazer um convite super especial. Se você quer saber sete estratégias pra você vender utilizando o Instagram, eu vou deixar um link aqui de um e-book super bacana que eu fiz, com todo carinho, pra te ajudar a vender através do Instagram. Vou deixar o link aqui, é um e-book gratuito. E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão pros próximos conteúdos, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. E também já quero te convidar pra se inscrever no canal, dar o seu like. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!